Boa tarde, meu nome é Adnan, sou aqui de São Paulo, capital zona leste. Vim participar do evento aqui em Campus Party, estou gostando muito, hoje já é o terceiro dia que eu venho aqui e participo. Tem muita coisa, muita novidade em termos de informática. Pessoal, vocês que não fizeram inscrição, vocês estão perdendo um evento maravilhoso. Corram, acho que dá tempo ainda de fazer inscrição, pelo menos conhecer os standards, ver as novidades da informática, que o mundo hoje gira em toda a informática. Vamos se atualizando, para nós se atualizamos para não ficar no passado, aquela de maquininha digital, não. Vamos embora, a tecnologia está bem mais avançada, não só para crianças, pessoas de toda a idade.